Oi gente, eu sou a Gabi Lutai e eu tô aqui no canal do GNT numa série de vídeos contando sobre a minha história. Já falei sobre carreira, sobre minha vida pessoal, sobre minhas espinhas na adolescência e agora eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que me perguntam muito, a minha relação com as redes sociais. Eu postei meu primeiro vídeo no YouTube mais ou menos em 2008, ali quando eu criei o canal e aí depois eu postei um outro em 2010 e não era uma coisa muito frequente, muito corriqueira e obviamente não tive resultados assim maravilhosos, mas assim, cada conquista eu ia vibrando muito, muito e na verdade as coisas começaram a acontecer mesmo por volta de 2012, quando eu criei um perfil numa rede social chamada ESC.FM. Se você não sabe o que é ESC.FM, é uma rede social de perguntas e respostas e lá as pessoas podiam mandar perguntas pra você, anônimas ou não, e aí você respondia em texto, em vídeo, em foto e eu dei uma de seu Francisco, sabe? Pai do CZ de Camargo e Luciano e eu me mandei uma pergunta anônima falando assim Gabi, eu sei que você canta, tipo, canta aí! E aí eu fui e cantei em forma de vídeo. E aí, gente, as pessoas começaram a curtir e quando uma pessoa curtia, aparecia pros seguidores dela que ela curtiu aquilo então aquilo começou a acontecer, começou a aparecer gente, aí as perguntas reais começaram a surgir pessoas pedindo músicas mas eu aprendi, logo ali no começo, que eu precisava ter um pouco mais de frequência um pouco mais de responsabilidade digamos assim, levar a sério mesmo esse lance de redes sociais se eu queria me destacar, eu precisava criar um conteúdo e postar com mais frequência não foi do dia pra noite que eu tive milhares de seguidores e milhares de views muito pelo contrário foi de pouquinho em pouquinho e eu ficava muito feliz e eu fico até hoje com cada meta alcançada era assim, primeiro eu queria ter muito 10 mil views e aí eu tive 10 mil views e aí de repente eu queria ter 100 mil e aí eu tive 100 mil e assim foi com os inscritos, foi com os seguidores e em todas as redes e as coisas foram acontecendo, as coisas foram crescendo eu me lembro de um fato muito curioso que foi na Copa do Mundo quando eu tava no Maracanã, lotado, gente, tava lá aí falaram, público presente, 64 mil pessoas e aí gente, nesse dia eu tinha postado uma foto no Facebook que tinha mais de 64 mil curtidas daí eu olhei pra aquela multidão e pensei meu Deus, é tipo esse tanto de gente aqui que viu minha foto e curtiu minha foto e tá interagindo comigo como as coisas começaram a ter uma proporção grande mesmo e aí eu me sinto muito grata e muito feliz eu não canso de repetir isso, mas é que naquele dia eu tive a real noção do que eram aqueles números porque até então parecia um número, ah nossa, 100 mil tipo, ah que legal, mas quando você vê 100 mil pessoas é diferente e é muito legal ver os inscritos crescendo, os seguidores e até existe uma plataforma no YouTube que faz essa projeção que mostra quanto você mais ou menos vai ter daqui 3 meses, 1 ano, enfim você tem essa noção de quanto você pode chegar mas rola assim um friozinho na barriga, uma expectativa porque você quer que chegue naquilo ali mas você não sabe exatamente se vai ser naquele tempo se vai acontecer e assim foi quando eu atingi os meus 100 mil inscritos e aí ganhei a primeira plaquinha tipo, chegou a plaquinha, eu fiquei, meu Deus, a plaquinha do YouTube aqui e de repente, um milhão e aí veio uma super placa eu nunca esqueço, eu nunca contei essa história eu tava no escritório e a minha placa tinha chegado e aí o pessoal do escritório, tipo, se reuniu assim pra fazer uma surpresa pra mim só que daí meu namorado gravou só que ele esqueceu de apertar gravar no vídeo e aí na hora que acabou tudo foi super legal, todo mundo parabéns, não sei o que mostrou a placa aí a gente foi olhar o vídeo e ele não tinha gravado mas assim, ficou marcado muito assim no meu coração na minha memória foi um dia muito especial e eu nunca vou esquecer ele não gravou, gente quanto mais você fica conhecido, vamos dizer assim mais você tem pessoas ali falando sobre você e aí com isso, você acaba recebendo tanto comentários positivos quanto negativos mas assim, com o tempo eu fui aprendendo a lidar, sabe? eu aprendi a ler uma coisa ali que poderia me magoar e não me deixar afetar por aquilo porque na verdade eu acredito que a gente só se afeta mesmo com alguma coisa quando aquilo faz sentido pra gente e quando a gente passa a se conhecer cada vez que a gente se conhece mais a gente se afeta menos com quem vem de fora é verdade isso, mano muito sério isso por exemplo, quando eu posto uma foto e aí vem alguma coisa lá, né? vem muita coisa legal que na verdade eu acho que sempre vem mais coisa legal e aí acaba que eu falo meu, por que eu vou focar nisso aqui, sabe? que é pra me deixar pra baixo eu olho e... eu entendo muito bem, assim eu recebo muito bem eu falo gente, às vezes é a opinião da pessoa, sabe? a pessoa não é obrigada a gostar daquilo então acaba que fica uma coisa natural e fácil de lidar eu acho que quando você tem essa relação com as redes sociais até mesmo com o mundo você vive mais feliz quem já viu os outros vídeos sabe que eu já tive várias fases já tive questões com a minha autoimagem se você ainda não viu esse vídeo clica aqui pra assistir é, vai cá? se você ainda não assistiu clica aqui pra assistir que eu falo, né? de uma fase, assim eu tive momentos uma fase que eu engordei bastante eu passei por várias mudanças na minha vida pessoal e acadêmica e assim, mudanças muito bacanas mesmo muito positivas mas que afetaram acabaram afetando muito o meu psicológico que eu só fui perceber depois e isso me gerou, assim uma série de coisas como eu já disse eu ganhei peso eu tive muitas espinhas e eu olhava no espelho, assim eu não me reconhecia, sabe? eu não me achava uma pessoa bonita foi um momento muito difícil, né? foi a minha adolescência eu acho que muitas pessoas já devem ter passado por isso ou talvez estejam passando por isso mas assim me trouxeram aqui hoje todas essas questões essas histórias e se hoje eu me sinto bem é porque eu consegui resolver todas essas coisas, assim na minha cabeça e as coisas que eu quis também fazer as mudanças no meu corpo na minha imagem que eu acho que isso é uma coisa super natural eu me alimento bem eu me exercito sempre que eu posso eu também coloquei silicone eu não nego isso, né? as pessoas perguntam bastante e sim, eu coloquei silicone uma coisa que me fez muito bem ah, que nem que era uma questão na minha adolescência eu tentava cuidar, sabe gente? do meu jeito o máximo que eu podia mas nada dava jeito ainda acontece por incrível que pareça agora na minha fase vamos dizer assim, adulta principalmente nos momentos que eu tenho mais estresse ou período menstrual meninas e mulheres entendem o que eu tô falando e aí eu entendi que o mais importante de tudo é eu sempre me cuidar pra que nesses momentos mais difíceis de estresse e tudo mais eu possa sofrer menos os efeitos da acne na minha pele e agora eu tenho usado Proactive que é uma marca que chegou há pouco tempo no Brasil e eu tenho adorado os resultados minha pele tá cada vez melhor cada vez menos oleosa mais uniforme e tem sido uma experiência realmente incrível é gente, mas espinha é aquela coisa, né? você até consegue cobrir com maquiagem você faz lá passa todas aquelas camadas de base passa pó aquilo tudo mas fica um alto relevo e aí não tem outra coisa meu filho são dois caminhos ou você faz o Facetune ou você usa Proactive mas aí hoje em dia a gente tem vídeo a gente tem story a gente tem chamada a gente não liga mais pros amiguinhos ali e fica só no telefone a gente chama em vídeo também e aí meu amor não tem como fugir tem que cuidar da pele eu acho que o grande segredo pra você se sentir bem nas redes sociais pra você ser realmente feliz é ser você mesmo fazer o que você acredita e foi assim que eu conquistei meu público que eu cheguei até aqui fazendo o que eu gosto o que eu amo aquilo que eu realmente acredito e agradar as pessoas por consequência e não por agradar e você se sente bem nas fotos e nos vídeos que você posta tem usado muito o Facetune conta aqui pra mim nos comentários e não esquece de deixar perguntas que o próximo vídeo é de perguntas e respostas e se você gostou desse vídeo não esquece de clicar em gostei se inscrever aqui no canal pra não perder nadinha e é isso um beijo e até a próxima esses dias eu pedi pra vocês mandarem lá nos meus stories no Instagram algumas coisas curiosidades dúvidas etc e tal Diagon do Nuts show vai ficar top ai que louca